Bom dia JC, bom dia Rádio Ouvinte, bom dia a todos e todas que nos assistem, que nos escutam. A importância da sexta conferência de assistência social para nós é mais um momento onde a sociedade civil, juntamente com o poder público, está discutindo as necessidades que temos no município. Esse espaço é um espaço deliberativo e eu costumo dizer que é uma oportunidade que o governo federal, que o governo estadual tem dado para a população de propor, de dizer o que necessita de fato aqui no município. Porque é no município onde começa tudo, onde surgem os problemas e as necessidades e vão se juntando aos problemas do Estado que são encaminhados para a federação, para sim os representantes a nível federal poder propor políticas públicas que venham beneficiar a esse público. A secretária de assistência social, no uso da sua palavra, ela citava a visão que as pessoas têm sobre a questão da assistência social, principalmente daquela parte do assistencialismo, onde vai pedir que paguem um recibo de luz, um recibo de água, um botijão de gás. Então é uma visão, por meio que existe o suicídio ainda dos programas que são aplicados aí para a assistência social? Olha, JC, no passado, fazer assistência social era isso, era da cesta básica, era da esmola, vamos dizer assim, para as pessoas e essas pessoas eram tratadas como pedintes. Hoje, na política social, da assistência social, essas pessoas são tratadas como ser humano, como gente que é incluída para receber os benefícios da política pública. Então o assistencialismo, ele está sendo exterminado, para que as pessoas tenham consciência de que nós, cidadãos, temos direito aos serviços da assistência social e não a mendigações como era no passado. A senhora citava, no uso da palavra também, a importância que tem esse movimento, essa discussão, onde sim vai se criar algo, vai ser planejamento para os próximos 10 anos. A gente vê, assim, por parte da população, aquele, ainda é um pouco o interesse, né, só as entidades que estão mais representantes, mas a população em civil em si, não participa muito desse movimento. É porque falta de conhecimento, de causas, ou até noção da importância que tem esse movimento, secretária? Olha, JC, o nosso povo não foi educado, não foi orientado para participar desses espaços. Hoje, através do movimento social, sindicato, cooperativo, associações, as pessoas já começam a entender que é necessário, de fato, participar para também deixar as suas opiniões. Ainda é um pouco devagar a participação, mas eu acredito que esse é um processo que está se iniciando, né, e se acostumando que é necessário estarmos participando desses espaços. Então, eu tenho percebido que o movimento social também está acordando para o fato, né, que é real e que é necessário a participação do público. Agora, a gente só constrói algo social, assim, não tão rápido, mas a passos lentos, porque a sociedade ainda não se habituou a participar, a falar e dar suas opiniões. Muitas vezes falam assim, ah, o que é que eu vou fazer lá, deixa que falem por mim. Mas nós já temos, tanto na cidade quanto na zona rural, pessoas que não querem mais que eu fale, que você fale por elas, mas elas sim, venham e deixem a sua proposta. A senhora que vem, né, faz parte do movimento social que já vem acompanhando há muito tempo, né, qual seria a pauta que você acha como primordial que tem que estar nesse programa aí nos próximos 10 anos? Olha, JC, as políticas públicas que vêm sendo trabalhadas, elas devem continuar. As que já são, assim, fortes, elas devem permanecer. E aquelas que ainda não são muito presentes ainda na vida, né, das pessoas, elas devem ser colocadas nesse momento. Então, eu acho que os grupos, né, vão trabalhar temas diversos e todos estes são bem pensados e eles são interessantes. Portanto, devem sair propostas de todos os temas e devem ser incluídas na pauta que vai para a estadual e para a nacional. Agradecer a Secretaria pela sua participação com o nosso, está sempre no nosso microfone à sua disposição. Algo mais que acrescenta a Secretaria? Olha, JC, eu quero, em nome do prefeito Chiquinho Ferreira, que por motivo superior não pôde estar e me pediu que o representasse, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer a Rádio São Felipe FM e quero dizer que o município estará sempre lutando, está sempre com as portas abertas para acolher as políticas de inclusão social. Obrigado. 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 Obrigado.